O Tempo Hoje Nesta sexta-feira, a previsão é de tempo parcialmente nublado a claro sem chuva ao longo do dia na região metropolitana do Recife, Matas Norte e Sul, Agreste e no Arquipélago de Fernando de Noronha. No Sertão do Estado, é esperado tempo claro a parcialmente nublado sem chuva em toda a região ao longo do dia. Pela madrugada, os termômetros mediram a temperatura mínima de 19 graus na Mata Sul, Agreste e Sertão de Pernambuco. Já a máxima prevista para esta sexta-feira é de 39 graus no Sertão do Estado. Pela baixa umidade relativa do ar na região sertaneja do Estado, a Agência Pernambucana de Águas e Clima emitiu um alerta de cuidados importantes, como evitar fazer exercícios e trabalhos ao ar livre, das 10 às 16 horas, beber bastante água e evitar aglomerações em ambientes fechados. Para ficar por dentro das atualizações meteorológicas em Pernambuco, acesse o site apac.pe.gov.br. Da Agência Rádio C de Notícias, Alexandre Nascimento.